Oi, Tomate, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu quero um pastel, bolinha de carne, esse pão, não sei que pão que é. Eu sou comilona também, tu acredita? Nossa, comilona demais. Vou levar tudo pra viagem hoje, tá? Aqui rola um pagodinho assim, à tarde, bem legal. O ambiente aqui é bem agradável. É, umas meninas bonitas, não sei se você é comprometida. É tipo eu, assim, mas eu sou feinha, viu? As meninas é top. Agora você, achei você super simpático e eu gosto de gente simpática, sabe? Adoro ficar conversando, trocando ideia, é tudo bom, né? E aí, amor? Ai, que bom, amor, gente, tudo bom? Ai, meu namorado, que lindo. Tudo bem, prazer? Amor, encontrei um bobão pra pagar a conta pra gente. Ah, não, mais um? Ó, Tomate, ele que vai pagar hoje, tá? Tchau. Fazer o que, né? Ai, minha embolada, vamos rir. Oi. Oi, Tomate, tudo bem? E aí, tá gostoso? Tá? Tá gostoso? Ah, eu quero dois pastéis pra viagem, um bolinho desse aqui. Então, você vem sempre aqui? É? Ah, queria que você viesse sempre aqui, se você quiser vir comigo qualquer dia desses, que você vai adorar. E eu gostei de você, simpático. Amigão, isso, perfeito. Ai, que delícia. Oi, amorzinho. Oi, meu anjo, tudo bem? Ai, olha só quanta coisa gostosa que eu peguei pra gente. Nossa, que ótimo. Ó, Tomate, essa aí você dá, ele acerta aqui, tá bom? Ele fica com a conta. Obrigada, amigão. Valeu, Tomate. Até logo. Tchau, tchau. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.